Olá, gente! Olá! Acabei de chegar em Paris. Vocês sabem que Queen tinha que ter vindo para Paris. Só que é a Paris do Brasil. Estou eu aqui, no Parque Time Brasil, no Villa-Lobos. Vou mostrar para vocês tudo sobre a Olimpíada. Vem com a Queen, vem comigo, vem que eu vou mostrar tudo. Bora! Bora, bora comigo. Bora que nós vamos ver tudo. Bora comigo, vamos lá, vamos tentar passar ali. Vem aqui. Olá, tudo bem? Como vai? Já estou entrando, tá, amigo? Já estou entrando para mostrar para todo mundo, para tudo aí. Que a gente tem que mostrar para a galera tudo. Tudo bem? Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem? Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está o senhor? E me fala uma coisa, o senhor está animado para ver aqui as Olimpíadas? Me conta. Agora eu estou. Ah, agora está? Por que você está? Agora porque você me viu. Também, né? Eu te conheço. Ah, muito obrigado. Olha que delícia, ele me viu. Olha que beleza, por isso que ele vai vir. E você, linda de bonézinha azul, tudo bem? Como é que você chama? Me chamo Regina. Olha a Regina, você também vai ver o jogo, Rê? Vou, claro, sempre. E aqui está lindo, né? Vamos combinar que aqui está lindo, né? Sim, está muito bonito. Então está joia. Fica aí, tá, Rê? Que já, já, nós vamos mostrar tudo para todo mundo, beleza? Então está. Vamos lá, vem, vamos embora. Oi, gente. O vôlei você vai assistir, né? O vôlei vai levar esse ano? Ah, o vôlei vai, eu acho que vai. O que você acha? Eu estou torcendo. Ai, nós estamos torcendo. Agora nós estamos diretamente na torcida, você concorda? Na torcida, com certeza. Então, beleza. Vamos chamar todo mundo para ver, não é? Todo mundo está convidado. É isso aí, todo mundo ver um jogo, né? Porque a gente tem que bater os Estados Unidos, não esqueça, tá? Nós temos que bater eles. E Cuba também, não disse que Cuba foi? Cuba? Cuba, eu não sei. Cuba foi? Você lembra da Cuba? Eu lembro, que eu tenho uma coça nelas, é lógico, eu lembro. Você gostou, hein? Eu adorava. Ah, todo mundo gosta da Cuba. É Mireia, né? Mireia. Estive em Cuba lá, procurei ela, o pessoal lembra dela ainda. Lembra, mas ela jogava pra caramba, vamos combinar, né? Muito, muito. Saltando um metro e setenta e cinco. Eu adorava, elas ganhavam, faziam ponto e partiam pra vocês assim, pra tipo... Pra gozada nessa cara, tipo assim, sarta, tica, sarta. E eu perdi a mão na cara delas, ah, mas elas são muito atrevidas, elas são atrevidas. Muito, muito. Adorava, não perdi. Muito obrigada, tá? Eu te espero, hein, pra ver o jogo, tá? Obrigada. Olha que legal aqui, gente. Que delícia de lugar. Esse lugar tem cara de Queen, esse lugar é minha cara. Ah, esse parque é tudo. Parque Team Brasil, olha que bacana esse, olha. Olha que legal, mostra aqui, mostra, olha, olha. Mostra pro pessoal tudo, vê, olha, olha. Olha o skate que legal. Ah, olha aqui. Olha, Max, que legal esse. Olha esse daqui, que beleza, com a prancha. Gente, vai ficar demais aqui, né? Olha que lugar agradável, gostoso, bacana, bom, divertido. Tem um monte de coisa legal. Ai, olha aqui o cachorro, deixa eu ver. Que lindo. Ei, meu amor. Ei, olha aqui. Que lindo, ele de roupa de Brasil. Ah, gostoso. Gente, que lindo. Ah, me empresta aqui, me empresta um pouquinho. Me empresta. Deixa eu passear com esse cachorro, deixa. Vem cá com a Márcia, vem. Ai, olha. Bora. Gente, olha o torcedor aqui. Olha, até o cachorro tá vestido de Brasil. Olha que lindo. Bora. Ó, tá vendo? Aqui você pode trazer o seu cachorrinho, você pode colocar roupa no seu cachorrinho pra ele torcer também pro nosso país. Olha que lindo, olha, olha. Ai, que lindo. Obrigada. E você, amigo, me fala, você tá animado pra ver os jogos aqui no parque? Sim, sim, estou animado, muito animado. Tá bonito, ficou bonito aqui. O que você achou? Tá fantástico o lugar, o espaço. Ficou bacana, né? Eu adorei que você trouxe o seu cachorro, né? A gente pode falar pras pessoas que elas podem trazer os bichinhos dela. Sim, pode trazer, pode trazer. Tem umas regrinhas aqui no local, mas pode estar trazendo seus bichinhos. E quais são as regras? Fala pra mim. Ah, como tutor, guia, poleira, água, um saquinho pra colocar as fezes. Ai, olha que bacana, viu, gente? Como um bom tutor, ele tá ensinando vocês o que tem que fazer pra trazer o seu bichinho de estimação. Olha que legal, traz ele, traz ele. Com certeza. Ó, muito obrigada, tá? Um beijo, tá? Vamos assistir, porque vai dar bom pra nós, hein? Tô achando que Paris vai dar bom pra nós esse ano. Obrigada, tá? Olá! Tudo bem? Como é que a senhora chama? Luzia. Olha a Luzia, como tá bonitinha, Luzia. E me fala, Luzia, o que você tá achando desse parque? Olha, eu tô achando que tá tão bonito. Melhor é impossível. Tá decoradinho, tá legal, né? Não tem palavras. Eu acho que tá na nossa cara. Tá assistindo o crochê, não tá na nossa cara esse parque? Sim, claro. Olha aqui, tá vendo, gente? A Luzia vai vir, também vai assistir os jogos, né? Você tá animada, né? Sem dúvida. Então, beleza. Muito obrigada, Luzia, muito obrigada. Vambora, vamos indo, vamos indo. Olha, na verdade, é muito legal, né? A gente defende de Pai, mas a gente tem... Foi de história, somos mulheres guerreiras, somos uma das primeiras mulheres em trazer medalha de grupo, que todo mundo sabe. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô muito feliz de estar aqui torcendo agora, né? Porque muito ao lado, vocês sabem, né, não é mole? Mas eu tô aqui doido pro nosso time de trazer medalha, nosso braço botar pra quebrar, todas as modalidades. Então, eu tô bem aqui na tecida, gente, junto com vocês. Olha, eu acho que, né, se a gente não sonha, a gente não tem nada. Porque eu não vou brasileira, a gente sonha e a gente consegue tudo, concorda, Tati? É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, e a gente tá sonhando já porque se for ter pódio, queremos pódio. Lógico, a gente não quer qualquer coisa, então, brasileiro tem que estar em pódio, né? E aí? Quantas medalhas a gente vai trazer? Vamos fazer com o bolão, um chute? Nossa senhora. Ah, joga o número. A última foi quantas vezes a gente... Quantas medalhas nós estamos sendo? De, é, vamos medalhistas, assim, tipo, 120 medalhas. Tá vendo? Nossa senhora! Nossa senhora! Você coloca o meu joelho e a gente coloca! Essa é a glória! A gente coloca aí umas 30. 30, é, 30 medalhas. Às 30, eu acho que vai dar bom se você é uns 30, né, pro nosso país. A gente vê que tem gripe, eu não sei o que é. A gente vê se tirar alguma foto, fazer aquela selfie, postar nas nossas redes sociais, porque tirar foto com o medalhista, quem tem essas fotos? Ninguém tem, ninguém tem. O medalhista é química por cima. Divas acessíveis, entendeu? Vamos, gente, bora! Vamos! Ei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho, na minha opinião, que tá legal. Combina com eles, né? A coisa mais certinha, um jeans básico, uma blusinha listradinha. Gostei. Dos Estados Unidos, tá bacana. Achei legal os Estados Unidos, né? Combina com o país deles. Tá ótimo. Muito bem, Estados Unidos. Ah, esse da França. Vamos ver o da França. Hum, o da França poderia tá mais chiquezinho, né, gente? Porque, afinal de contas, eles estão sediando os Jogos Olímpicos. Vamos combinar. Mas, os franceses tá bom. Tudo muito engomadinho, muito certinho, tudo muito combinando. Tá legal. Mas, achei que podia ser melhor, porque as Olimpíadas estão sendo lá. Para. Vamos ver. Ah, olha esse do Haiti. Gostei. Alegre, animado. Olha que bonitinhos. Gostei bastante do Haiti. Pelo país que é, pela forma que eles são. Tá combinando tudo o uniforme do Haiti. Gostei. Muito chiquezinho. Esse Queen achou legal. Olha esse da Mongólia. Que chique. Olha, gente. Olha aí. Olha que bacana esse da Mongólia. A cara da Mongólia. Já tive na Mongólia também. Muito legal. Olha, com uns brincos bonitos. Olha esse negocinho aqui. Olha. Olha aí, gente. Que bacana. Olha. Olha esse negocinho aqui no pescocinho delas. Que legal. Combinou. Combinou esse saião. Combinou. Achei que a Mongólia tá de parabéns, porque tá muito legal. Muito bacana. Saiu. Aqui saiu. Socorro. Me ajuda, meu diretor. Saiu aqui. Me ajuda. Pera aí, gente. Por que saiu? O meu diretor já tá colocando no lugar. Calma que ele vai colocar. Ajuda, Max. Ajuda. Que isso? Que isso? Que que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, olha aí. Olha aí. Não. Não é possível. Isso não é do Brasil, não. Tão mentindo. Esse negocinho disso. Que blusa é essa aqui embaixo? Que blusa de crente? Ai, me desculpa. Não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei. Não gostei. Gente, esse saião até lá embaixo. Gente, fala sério. Isso aí tá combinando com o Brasil? Ah, para. Para tudo. Não gostei. Péssimo gosto. Me ajuda aí, colega. Uma porcaria. Não gostei. Não gostei. Me ajuda que tá, ó. Tá danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Para. Corta-se do Brasil. Horrível. Horrível. Gente, segue o fio comigo. Segue o fio comigo. Eu fiquei sabendo. Sabe o quê? Que a abertura das Olimpíadas vai ser no Rio Sena. Ah, que lindo. Todo mundo acha lindo, né? Vendo também, eu tô achando lindo. Maravilhoso. Achei que é térreo, mano. Muito legal. Mas, me falaram de bocas pequenas que eu tô sabendo que aquilo tá poluído. Vocês souberam que a ministra mergulhou naquilo lá? Mergulhou? É lógico. O roupa de mergulho que não pega nada. E, obviamente, depois, ela deve ter enfiado num banho de álcool. Vamos combinar, colegas. Vamos combinar. Aquilo lá tá poluído. Se alguém mergulhar naquilo lá, não me responsabilizo. Você se responsabiliza? Me ajuda aí, colega. Muito bonito, mas poluído. Não rola. Gente, vamos falar agora de algumas convocações do nosso time Brasil? Vamos falar? Olha aqui. Olha esse daí. Olha. Esse é um ex-BB. Bonitão, hein? Gostei dele. Fortão. Paulo André? É ele que chama assim mesmo, Max? É Paulo André. Muito bem. O Paulo André tá lá. Vamos ver o que ele vai arrumar lá, né? Porque no BBB não arrumou nada. Mas na Olimpíada, quem sabe? Bora, Paulo André? Tô aqui torcendo por você, viu, gato? Não esqueça, não. Estamos torcendo. Vamos ver agora. Ah, mas o que eu queria falar mesmo, o que eu queria falar mesmo, gente, era do vôlei. É lógico. Queen é ex-medalista. Ex não, né? Desculpa. Não existe ex-medalista. Perdão, errei. Queen é medalista, obviamente. Eu sou ex-jogadora. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Temos a Macrissa. Ah, a Macrissa joga pra caramba. Rebenta. Olha a Roberta. Olha que linda. Temos a Diana. Temos também... Vamos ver essa daqui. Não, voltou. Espera aí que voltou pro menino. Temos a Thaísa. E o nosso técnico, a gente sabe que o nosso técnico é o Zé Roberto. O Zé Roberto é fera. O Zé Roberto é bom demais. O Zé Roberto é muito, 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 muito bom. Adoro você, Zé. Um beijo. Vamos lá. Temos a Ana Cristina também, que joga pra caramba. A Gabi. Temos Júlia Bergman. Júlia Bergman é boa. E vamos às ponteiras e opostas, que temos a Rosa Maria e a Tainara. Gente, vamos combinar, que a Tainara joga pra caramba. Ai, que delícia. Ó, temos oposta também. A Lorene e a Nieme. Temos a Nieme também. Nieme. Não conhecia a Nieme. Vocês conheciam, gente, a Nieme? Eu não conhecia. Ah, gente, por favor, vamos comentar aqui, escrever. O que vocês estão achando dos uniformes? Quero todo mundo aí comentando. O que vocês estão achando da escalação do Zé Roberto? Vamos, me ajuda. Ajuda, Queen, que eu sozinha não consigo dar conta de tudo. Vocês têm que me ajudar. Ou vocês querem tomar uma chicotada na cabeça? Para. Olha essa daqui. Quem que é essa? Natinha, que é a suplente. Joga pra caramba. Então foi essa. E essa aí, gente, é a nossa escalação da nossa grande seleção brasileira feminina de vôleibol. Semana que vem eu vou voltar pra falar da abertura das Olimpíadas. Ah, vocês não podem perder. A abertura que é o melhor que tá tendo, tá? Vem pra abertura da Olimpíada com a Queen. O Max tá falando do meu microfone toda hora, mas que saco, ninguém aguenta. Gente, o meu microfone tem que ficar pertinho da minha boca, senão vocês não escutam e o áudio vai estourar. O chato tá falando que é o meu Max, tá? Ó, um beijo pra vocês. Aguardo vocês na abertura das Olimpíadas, dia 26. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, gente, aproveitando que eu tô mostrando pra vocês tudo aqui sobre a Olimpíada, eu vou falar pra vocês do meu quadro Deixa em Off, vou mostrar pra vocês tudo, tudo do meu filme, o Esportes da Sorte, tudo que rolou, tudo muito legal, vocês vão amar, tá? Fica de olho! Hoje a gente tem fogo, tem turma de vento, tem água, hoje a gente tem chuva, movimento com o Oboa. Essa campanha vem muito em formato de homenagem, né, pra esses atletas que fizeram, marcaram a história das Olimpíadas. Existe alguma coisa que faz o brasileiro ultrapassar tudo e chegar lá? E aí, qual é a sua chama? Tudo começou com um olhar sobre o que é ser atleta no Brasil, no país do futebol. Então o conceito visual do filme foi exatamente trabalhar esse fogo dentro deles, que sai e que vai pra bola, que vai pra rede. Tô assim, tô no céu, sabe gente, que foi uma coisa tão legal, foi uma coisa tão bacana, foi tão bom antes fazer. Temos um filme! F �ando um filme. Temos um filme! Temos um filme! Temos um filme de festa superfood, né? Já fiz um filme de festa, é o que você só gosta e eu ensinar. gente, gente, tô acabando de gravar e quero que todo mundo acompanha, acompanha aí porque vocês vão amar a minha campanha muito legal tô amando, tô acabando tô acabando de gravar, vocês vão ver um beijo vou descansar um bocadinho que eu vou descansar, que eu tô cansada pera, pera aí olha aqui quem que eu achei eu vou invadir isso aqui, olha o camerão de quem que é do Diogo Nogueira, daquele gostoso marido da Paola ai Paola, hein, cê tá que tá cê tá bem, colega vou me invadir aqui, eu vou invadir, não quero nem saber isso que é um camarim de verdade olha aqui, gente, vem cá, olha isso aqui será que é pra mim essas flores? pra Queen? Não, não é pro Diogo olha aqui que delícia tudo muito caprichado tudo muito caprichado, olha aqui olha, frutinhas, café é, a água, ai, olha ali, que telão ai, aquele telão ali é minha cara cê não acha, ai, uma delícia tudo muito bom, mas eu tenho que sair senão eles vão me colocar pra fora não, antes de ir embora, olha aqui olha isso, que que é isso? gente, é a roupa dele peguei na roupa dele, olha aqui peguei na roupa pra ele deixar de ser boa peguei, olha aqui, tudo aqui, tudo Paola, peguei na roupa do seu marido peguei, ai, eu peguei ai, deixa eu cheirar, ai, que delícia já, já o Diogo vai tá aqui, aquele gostoso ai, um beijo, Paola, pra você um beijo, hoje eu invadi o camarim do seu marido ai, que delícia olha só, gente, olha vou sair, eu vou sair, que senão já, já me colocam pra fora daqui eu vou sair, eu vou sair tchau, tô saindo tô saindo, tô saindo, tô saindo um beijo, ai, que triste, que triste acabou, acabou, tô arrasada eu tenho certeza também que você tá arrasado, colega mas, semana que vem tem mais eu vou ter uma convidada especial pra mostrar pra vocês a abertura então eu quero todo mundo ativando o sininho dando o like dançando bora, divulgando o canal da FU, gente quero todo mundo divulgando o meu canal quero todo mundo ah, um beijo muito obrigada muito obrigada bora pro meu canal bora pro meu canal quero todo mundo no meu canal rápido, todo mundo bora o meu pavão vem meu pavão pro meu canal também um beijo